Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 41 Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse misericórdia Senhor, cura-me, pois pequei contra Ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade. Enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim. Imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível derrubou. Está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Mas Tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes retribua. Sei que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade me sustens e me pões na Tua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Salmo 103 Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de Suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito impaciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como o Rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Salmo 90 Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para Ti são como o dia de ontem que passou. Como as horas da noite, como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas a tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a setenta ou oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim, tem compaixão dos Teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o Teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Salmo 37 Não se aborreça por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembaiam a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como a frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. No Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza. Na hora da adversidade, o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Cinco salmos de bênçãos para a sua família. Eu quero agora orar pela tua casa. Quero orar pela tua família. Senhor Jesus Cristo, eu apresento cada lar, cada família a ti. E profetizo a Deus um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de abundância. Que novas bênçãos entrem nessa casa. Que novas bênçãos entrem dentro dessa família. E no nome de Jesus Cristo, nós declaramos que todo o mal, Senhor, que tem se levantado contra essa casa, não prosperará. Nós declaramos por terra, Pai, todo tipo de discórdia, de briga, de dissensão, de confusão, de atrito. E declaramos que esta casa habita em paz. Que a bênção do Senhor está sobre este lar. No nome de Jesus Cristo. Acampa teus anjos ao redor desta casa, Pai. E traga paz, tranquilidade e harmonia. E todo aquele que estiver doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo os casamentos. Eu abençoo a vida dos filhos. Eu abençoo este lar. Para que este lar seja um lar debaixo da glória de Deus. Debaixo da presença do Altíssimo. Que neste lar, a mão do Senhor esteja. A graça do Senhor venha a transbordar. Como disse Davi, Pai, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que a Tua mão está sobre esta casa. O Senhor prosperará esta família. Trará conquistas. Trará bens. Trará oportunidades. Trará portas abertas. Quero declarar, Pai, que nenhum tipo de influência espiritual tem poder sobre esta casa. Tem poder sobre esta família. Senhor, libera da Tua graça. Libera da Tua unção agora. E toque-os com o Teu poder. Que esta casa seja cheia. Cheia da glória. Cheia da presença. Cheia do poder. Cheia da vida. Cheia da saúde do Senhor nosso Deus. E nós declaramos, Pai, que nenhum mal prevalecerá contra esta casa. Jeová nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Declaramos, sim, que a Tua chequená, a glória, a glória do Senhor está agora sobre este que está clamando. Espírito Santo, libera do Teu poder. Visita esta casa com Tua graça, com Tua revelação, com a Tua vida, com Teus sonhos proféticos, com as Tuas visões, com as Tuas revelações. E, meu Deus, nós declaramos salvação a toda casa. Declaramos mudança onde é necessário mudança. E oramos por um avivamento em cada lar. Oramos para um despertar do Espírito em cada família. Que tudo aquilo, meu Deus, que for vaidade, tudo aquilo que for futilidades, Senhor, afasta, Senhor, do nosso coração. Porque sabemos, ó Deus, que o que deve prevalecer é o nosso temor do Senhor. E oramos, ó Pai, para que o amor do Senhor seja abundante nessa casa. Sim, a bondade, o perdão, que haja nessa casa também muita generosidade. E que a alegria do Senhor seja a força do marido, seja a força da esposa e seja a força das crianças. Declaramos um lar totalmente rendido ao Senhor Jesus Cristo. Declaramos que esta casa é uma casa abençoada. Este lugar é um lugar sagrado. A vida de Deus se manifesta dentro dessa casa. Sim, os anjos do Senhor estão rodeando esta família, aguardando a entrada e a sua saída. E no nome de Jesus cancelamos tudo aquilo que vem de fora contra esta casa. Todo espírito de atrapalho, todo espírito de confusão, todo espírito de conflito, toda obra de inveja, toda obra de maldade. Tudo que vier para tentar impedir o crescimento desta casa, o crescimento desta família. Nós declaramos por terra, por terra, por terra, por terra, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E que toda insônia renda-se a Jesus Cristo. Que toda opressão nesse lar renda-se a Jesus Cristo. Que toda doença renda-se a Jesus Cristo. Que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Que todas as dores rendam-se a Jesus Cristo. E nós declaramos uma família debaixo da luz, da luz de Jesus Cristo. Uma família agraciada com a bondade do Senhor. Que o favor do Senhor habite nessa casa. E que essa casa seja um imã de bênçãos, um imã de milagres. Que essa casa ande em obediência. E que eles possam viver o incrível, o sobrenatural. Aquilo que o Senhor tem como promessa reservada para essa família. Declaramos, Pai, o que está escrito em Atos 16, se tem um. Se creres no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e toda a tua casa. Declaramos salvação a todos essa casa. Transformação a todos esse lar. E tudo aquilo que estiver ligado a esta família. Nós te pedimos uma bênção. Nós te pedimos uma liberação. Nós te pedimos um milagre. Nós te pedimos o teu poder, Pai. Libera do teu poder, libera da tua graça. Libera da tua ação sobrenatural, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero profetizar sobre o quarto desse casal. E quero declarar a paz, a união, o amor aumentando mais e mais. O diálogo, a cumplicidade. E que todas as barreiras dentro desse casamento sejam quebradas. Nós oramos, Pai, para que a palavra que foi dada no dia, que decidiram andar juntos. Até que a morte o separe e essa palavra venha a se cumprir. Que todo espírito de separação, de traição, todo espírito de discórdia, de inveja contra esse casamento, não prospere, não prevaleça. E essa pessoa, meu Deus, que é solteira, ou é divorciado, ou é viúvo, viúva, que o Senhor possa colocar um bom marido, uma boa esposa do lado dessa pessoa. Nós oramos, Pai, para que essa pessoa seja plena em sua vida sentimental, seja feliz em sua vida sentimental, que seja um verdadeiro amor em nome de Jesus. E eu também quero orar, Senhor, em favor dos filhos, das crianças. E quero declarar paz no quarto das crianças. Uma noite bem dormida de sono, e todo medo, toda perturbação e opressão, eu digo, sai, 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 em nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar que a Tua mão, Senhor, está sobre as crianças, está sobre os filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.